No Saber Direito, o curso é sobre Direito Empresarial. O professor Tiago Jabur Carneiro fala sobre as sociedades por ações, as companhias. Você aprende como elas são constituídas, a forma de administração, os direitos do acionista, a captação de recursos, além da legislação que regula o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, amigo do Saber Direito. Estamos mais uma vez aqui reunidos para conversar acerca das sociedades anônimas ou companhias. Nós já tivemos três encontros. No primeiro encontro, conversamos um pouco sobre a história das companhias, a legislação aplicável às sociedades anônimas e também as principais características que possuem as companhias, sendo que as principais delas são natureza capitalista, sua essência empresarial, a sua responsabilidade limitada e ainda a denominação pelo uso CIA ou SA. Vimos em nosso segundo encontro o capital social e as ações. Vimos que o capital social é o combustível da companhia. Vimos que o capital social é o montante decorrente da integralização de bens e de dinheiro ou direitos que formam o capital inicial para que a empresa, para que a companhia, então, deslanche e desenvolva a sua atividade. Em nosso terceiro encontro, nós tivemos a oportunidade de estudar o acionista e as formas de captação de recursos. Vimos quem são os acionistas da companhia, sendo que os principais são os investidores ou os empreendedores. Sendo que os empreendedores são aqueles que aportam recursos na empresa, na companhia e também participam diretamente da sua gestão. Ao passo que os investidores, puramente não, os investidores são aqueles que aportam dinheiro na companhia, compram ações preferenciais, mas não participam da gestão da companhia, não participam da política da companhia. Vimos também, na nossa terceira aula, as formas de captação de recursos para a companhia. Como a companhia se utiliza daquelas ferramentas, daqueles instrumentos legais para angariar recursos, para poder obter dinheiro, para poder obter bens, para, então, aumentar a sua produtividade, para desenvolver a sua estrutura, para permitir que a sua estrutura fique mais robusta e, assim, propicie mais lucros para os seus sócios. Dentre os principais recursos que a empresa tem para captar dinheiro e bens dos acionistas, vimos que existem as ações, que é o primeiro grande recurso, o primeiro grande valor mobiliário. Além disso, temos as debêntures, que é um direito de crédito certo, que o investidor tem contra a companhia. Vimos as partes beneficiárias, vimos os bônus de subscrição e, por fim, vimos as chamadas stock options, que são opções de aquisição de ações que podem ser feitas pelos empresários. Assim, hoje, iniciamos mais uma aula. Tendo em vista todo esse histórico do curso de Sociedades Anônimas, iniciamos a aula hoje falando um pouco do setor interno da companhia. Falaremos, portanto, da administração da companhia. Portanto, visualizaremos as assembleias gerais e os órgãos de administração. Começando a falar sobre as assembleias gerais. Assembleias gerais nada mais são do que uma reunião de acionistas. É aquela reunião que os acionistas utilizam para poder deliberar, para poder decidir o rumo da companhia. E quais são as decisões que a companhia toma? São inúmeras. A companhia pode decidir onde será a sede. Aquela assembleia geral pode decidir qual será o objeto social, qual será a atividade desenvolvida pela companhia. Pode decidir se irá emitir novas ações ou se não irá emitir novas ações. Também poderá votar se irá criar novos títulos mobiliários ou novas ferramentas para poder angariar recursos no mercado, como nós vimos, partes beneficiárias, bônus de subscrição, debêntures, etc. Enfim, a assembleia geral é aquele órgão diretivo que irá deliberar em nome da companhia, que irá definir o rumo da companhia. Porém, antes de falar sobre as assembleias gerais, é interessante falar um pouco sobre o acordo de acionista. Acordo este que está previsto no artigo 118 da lei 6404, de 76. E qual seria a relação entre o acordo de acionista e a assembleia geral? Ora, se na assembleia geral é o local onde são votadas as matérias, onde é determinado o rumo, o destino da companhia, nada mais natural do que estudarmos um pouco, do que entendermos um pouco como se dá essa votação. E essa votação se dá da seguinte forma. Ela pode se dar de forma singular, onde cada acionista que detenha uma ação com direito a voto esteja presente na assembleia geral e delibere de acordo com a sua convicção, ou ainda ela pode se dar de forma conjunta. É aí que entra o acordo de acionistas previsto no artigo 118 da lei 6404, de 76. Pelo acordo de acionistas, um acionista pode se juntar a outros acionistas e, assim, eles podem, conjuntamente, através de um acordo, que seria nada mais, nada menos do que um contrato em que todos assumem a mesma obrigação, deliberar como eles irão votar. Assim, o acordo de acionista, aquele que está previsto no artigo 118, que eu acabei de mencionar a vocês, ele irá versar sobre quatro requisitos. O primeiro seria a compra e venda de ações. O segundo elemento seria a preferência na aquisição de ações. O terceiro elemento seria o exercício de direito de voto. E aí vamos para o quarto, que seria o controle da companhia. O exercício do direito de voto tendendo a assumir o controle da companhia. Assim sendo, temos que o acordo de acionista, uma vez aprovado pelos acionistas que compõem esse acordo, terá força de contrato e deverá ser observado pela companhia. Nesse aspecto, vale lembrar que, a partir do momento que os acionistas se unem, não todos, mas alguns da companhia, se unem em torno de um bem comum, se unem em torno de um contrato, onde eles decidem que vão votar da mesma forma em algumas matérias da companhia, aquela companhia deverá observar este contrato. E assim, os acionistas que subscreveram esse acordo, os acionistas que engendraram, que ingressaram nesse acordo, deverão respeitá-lo. Isso significa dizer que os acionistas não poderão, de forma nenhuma, ir contra o acordo. E aí, vem uma pergunta. Mas, professor, o que acontece se um acionista que assinou um acordo de acionistas previamente a uma Assembleia Geral, votar de modo contrário àquele acordo que ele assinou um período de tempo antes daquela Assembleia Geral? Então, vamos pegar um exemplo. Alguns acionistas acabam se unindo e subscrevem um acordo de acionistas. E determinam nesse acordo de acionistas que eles vão votar de uma determinada maneira na Assembleia Geral que se sucederá aquele acordo. Então, por exemplo, eles decidem que vão aprovar as contas dos administradores. Ou eles decidem que vão aprovar a alteração do objeto social da companhia, a alteração do endereço da companhia ou qualquer outro assunto. Se, por algum acaso, no dia da Assembleia, algum desses acionistas que haviam se comprometido lá atrás, no acordo de acionistas, votar de forma contrária, a companhia, através da Assembleia Geral, poderá rejeitar esse voto. Vejam a força que tem um acordo de acionistas. Como eu disse para vocês, o acordo é um contrato e esse contrato deve ser respeitado. Então, se, por exemplo, uma companhia, uma Assembleia Geral, conjunto de acionistas, decidiu mudar o endereço da companhia de A para B e naquele dia o acionista que tinha subscrito aquele acordo decidiu mudar de ideia, a Assembleia Geral poderá, inclusive, rejeitar aquele voto. Ela poderá sequer considerar aquele voto. Por quê? Porque o acionista não cumpriu o acordo de acionistas que ele havia se comprometido anteriormente. Daí, por que a grande importância do acordo de acionistas? Outro ponto importante desse acordo de acionistas é o fato de, se o acionista, por algum motivo, que assinou aquele acordo de acionistas, não participar, se abster da Assembleia Geral, daquela reunião de acionistas que irá deliberar as matérias da companhia, aqueles acionistas, os outros acionistas do acordo que estiverem presentes na Assembleia Geral, poderão utilizar a ação do acionista que não participou, que não compareceu e votar por ele. Então, é perfeitamente possível que isso ocorra. Mais uma vez, o acordo cria a lei entre as partes. Se um dos acionistas desrespeitar esse acordo, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por isso. E aí, existem três classificações para o acordo de acionistas. A primeira seria um acordo de voto, como disse para vocês agora, a partir do momento que alguns acionistas se reúnem previamente à Assembleia Geral, eles devem decidir como eles irão votar na Assembleia que se sucederá ao acordo, eles devem respeitar esse acordo, então esse seria um acordo de voto. Temos a segunda classificação, que seria um acordo de bloqueio, o que seria esse acordo de bloqueio? Significa quando alguns acionistas se reúnem e decidem que eles não vão vender as ações deles, nem para terceiros, nem para nenhuma outra pessoa, nem para nenhum outro acionista, em determinado período de tempo. Esse é um acordo de bloqueio. É um acordo que bloqueia aquele acionista de vender as suas ações. Ou, se ele vender, dependendo do que estiver consignado no acordo de bloqueio, ele terá que primeiro oferecer aos acionistas que pertencem a um acordo de acionistas. Se ele não fizer isso, se ele desrespeitar este acordo, novamente, ele poderá ser responsabilizado pelo seu ato, seja ele comissivo ou omissivo. e essa seria a segunda classificação do acordo de acionistas. Então, nós vimos acordo de voto, acordo de bloqueio e, por fim, uma terceira classificação, essa muito interessante. Chama-se acordo de buy or sell, traduzindo, acordo de comprar ou vender. O Estatuto Social, que é a lei que regulamenta a companhia, aquela micro lei que eu falei para você nas outras aulas, ele pode prever esta possibilidade. Nesse caso, alguns acionistas podem se reunir e deliberar que, se houver algum impasse entre um acionista e outro acionista, aqueles acionistas que divergirem poderão fazer a oferta para comprar a do outro. Então, vejamos um exemplo. Há dois acionistas, um acionista A e um acionista B. O acionista A tem divergências com o acionista B. O acionista A, então, propõe comprar as ações do acionista B e oferece um valor. Chega para o acionista B e fala, olha, eu pago R$ 5,00 na sua ação. O acionista B pode aceitar essa oferta ou não. Ele pode não só recusar, como fazer uma proposta contrária. Ele pode dizer, olha, eu não só não aceito a sua proposta, como eu ofereço o mesmo valor nas suas ações. Então, esse é um acordo de buy or sell, de comprar ou vender. Ou também, chama-se de acordo de shotgun, que é um acordo em que um acionista, dentro de um acordo de acionistas, e quando tiver impasses societários com outro acionista, oferece um valor para comprar a ação desse outro acionista. E se outro acionista não concordar com esse valor, ele pode muito bem fazer a proposta contrária, a proposta reversa. E aí, aquele acionista que fez a primeira proposta é obrigado a vender as suas ações. É por isso que é muito interessante esse ponto, exatamente pelo fato de que, a partir do momento que o primeiro acionista faz a oferta para o outro, quando há um impasse, quando há uma indivergência com esse outro acionista, ou ele vai comprar a ação do outro, ou ele vai ter que vender a sua ação pelo mesmo preço que ele atribuiu à ação daquele outro acionista. Então, é por isso que se chama buy or sell. comprar ou vender um dos acionistas, inevitavelmente, invariavelmente, irá se retirar da companhia e assim não persistirá mais esse embate, essa divergência que existe entre eles. E isso deve estar previsto, essa prescrição deve estar consignada ali no acordo de acionistas. Passemos agora às assembleias gerais das companhias. A lei societária 6404 de 76, ela faz previsão, ela indica quais são os órgãos de cúpula da companhia, ou seja, quais são os órgãos principais da companhia. Assim, existe uma estrutura piramidal. Vamos imaginar uma pirâmide onde, no topo da pirâmide, existe o órgão de gestão da companhia mais importante e na base da pirâmide, eu não diria que é o menos importante, mas, num grau de importância, ele segue os demais órgãos. Assim, nós temos os seguintes órgãos de administração que estão previstos na lei 6404 de 76. O primeiro órgão seria a assembleia geral, como acabei de falar para vocês. A assembleia geral nada mais é do que uma reunião de acionistas. É aquele momento em que os acionistas se reúnem para determinar o rumo da empresa, para determinar o rumo da companhia, para deliberar, para votar aqueles temas que são de fundamental importância para a empresa. Então, é um órgão deliberativo, é um órgão diretivo, que vai determinar as matérias que são importantes ou não e vai determinar aquilo que deverá ser votado ou não para a companhia. Abaixo da assembleia geral, nós temos o conselho de administração. O conselho de administração é um órgão diretivo e ele tem a função tanto deliberativa quanto de orientação da gestão dos negócios. Ele é um órgão de administração, ele tem a sua existência que pode ocorrer ou não, depende da vontade dos acionistas, mas se existir deve haver pelo menos três membros que podem ser acionistas ou não. então é um órgão de deliberação e de orientação da gestão dos negócios da companhia. Além do conselho de administração, temos abaixo dele naquela nossa pirâmide, então lembre, no topo da assembleia geral, abaixo o conselho de administração, abaixo agora a diretoria, que é o órgão que representa a companhia, é o órgão que executa as ordens dos acionistas, que executa as ordens do conselho de administração. E, por fim, na base da pirâmide, nós temos o conselho fiscal, que é o órgão de fiscalização, é aquele órgão que é imprescindível às companhias, que serve para fiscalizar os atos da administração, verificar se as contas estão sendo bem elaboradas, se não está havendo corrompimento daquelas contas, se os contratos estão sendo celebrados corretamente, enfim, é um órgão de fiscalização interna da companhia. Então, estes são os órgãos de cúpula que a companhia se vale para poder gerir o seu negócio. Vamos agora à pergunta do espectador. Eu queria saber se os acionistas que não têm direito ao voto podem participar da Assembleia Geral da companhia. Os acionistas que não têm direito a voto, que não são titulares de ações com direito a voto, eles podem participar da Assembleia Geral? É muito comum se incorrer no engano de que aqueles acionistas que não têm ações com direito a voto, como, por exemplo, os acionistas que detêm ações preferenciais que não lhes conferem direito de voto, apenas direito ou prioridade no recebimento de dividendos e no resgate de ações ou na participação do acervo, eles não têm o direito de voto. Mas algumas pessoas entendem que isso não seria, não lhes conferiria o poder ou o direito de participar das Assembleias Geral. Mas isso é um engano, porque um dos direitos essenciais de todos os acionistas é exatamente fiscalizar e participar das Assembleias Geral. faz parte também desse requisito da fiscalização. Muito embora alguns acionistas não tenham direito de voto, nós costumamos dizer que eles têm o direito de voz. Não têm o direito de voto, mas têm o direito de voz. O que seria esse direito de voz? O direito de voz nada mais é do que o direito de participar de uma Assembleia. Então, eles podem participar, sim, da Assembleia Geral, ainda que eles não possam votar. E aí vem a questão, mas se eles não podem votar, qual seria, então, a função desses acionistas nessa Assembleia Geral? Qual seria a utilidade desses acionistas que não podem votar na Assembleia Geral? Ora, se eles têm direito de voz, eles podem participar, eles podem opinar, eles podem, naquele momento da Assembleia Geral, apontar o rumo de uma matéria para uma direção ou para outra. E assim, num trabalho político que acontece, inclusive, dentro da Assembleia Geral, no decorrer da Assembleia Geral, eles podem até conseguir mudar o voto de outros acionistas. Mudar o voto daqueles acionistas que têm o direito de voto. Então, vejam só, às vezes, sem ter o direito de voto, mas tendo o direito de voz, tendo o direito de participar da Assembleia, é perfeitamente possível que aquele acionista participe da Assembleia e consiga convencer os demais acionistas, estes sim, que irão votar, a votar de uma forma A ou de uma forma B ou a dissuadi-los de aprovar uma matéria. Enfim, ele pode participar e contribuir indiretamente para que o voto seja de uma forma ou de outra. Voltando à Assembleia Geral, a Assembleia Geral é o órgão de cúpula e é o órgão maior das companhias. Como dissemos anteriormente, é um órgão de deliberação. É este órgão que irá deliberar todas as matérias da companhia. O artigo 122 da lei 6404 de 76 prevê expressamente as matérias que competem privativamente à Assembleia Geral deliberar. E, dentre essas matérias, nós temos alteração do estatuto, alteração do objeto social, a criação de ações preferenciais, a alteração de classes das ações preferenciais, a emissão de títulos ou valores mobiliários, dentre outros assuntos que sejam de interesse da Assembleia Geral. Vejam que a lei conferiu à Assembleia Geral, que é aquela reunião de acionistas, a possibilidade de deliberar as matérias que sejam importantes à companhia. Então, via de regra, a Assembleia Geral pode deliberar sobre qualquer assunto de interesse da companhia. Mas, na prática, isso ocorre? Não, na prática, isso não ocorre. Porque, imaginem só, se toda vez que tivesse que ser decidido um assunto de menor importância, de menor relevância, a companhia tivesse que convocar todos os acionistas para deliberar sobre essa matéria. É por isso que a Assembleia Geral, ela delibera os assuntos que são mais importantes, que são mais expressivos à companhia, como aqueles assuntos que eu acabei de mencionar aqui e que estão constantes do artigo 122 da lei 6404 de 76. São assuntos mais importantes, são assuntos mais relevantes e mais determinantes à continuidade da atividade empresarial daquela companhia. E aqueles assuntos que não são tão importantes? Como a Assembleia Geral faz? Como a companhia faz? A companhia acaba delegando a um conselho de administração, a uma diretoria, aos órgãos de administração de forma geral. Então, assuntos que são menos importantes, esses órgãos, que naquela nossa pirâmide que nós vimos, onde está a Assembleia Geral no topo e abaixo o conselho de administração e abaixo a diretoria, esses assuntos acabam sendo deliberados por estes órgãos, que, hierarquicamente, são inferiores nesta pirâmide. Quando falamos de Assembleia Geral, temos que pensar quem pode participar da Assembleia Geral. Pode participar da Assembleia Geral o próprio acionista, aquele que é titular das ações com direito a voto, sempre lembrando ações com direito a voto, para votar, participar qualquer um, mas para votar com ações com direito a voto. O representante legal do acionista que detenha a ação com direito a voto, por exemplo, no caso de interdição de um acionista, um acionista que tenha sido interditado por alguma doença, por algum problema e que a lei, uma decisão judicial, acabou determinando a sua interdição. Nesse caso, o seu representante legal, que seria o seu curador o representará na Assembleia Geral. Além disso, ele poderá ser representado por procurador com procuração assinada e esse procurador, ele deverá apresentar à companhia aquela procuração assinada com validade no mínimo um ano, isso é importante anotar. Não é possível que uma procuração sem validade seja apresentada à Assembleia Geral para representar aquele acionista que não pode se fazer presente, ou ainda por instituição financeira no caso daquelas companhias abertas, no caso daquelas companhias que possuem os seus valores negociados no mercado de valores, seja ele primário ou secundário. Então, assim que a Assembleia Geral se inicia, é eleito um presidente e um secretário que deve ser obrigatoriamente acionista. esse presidente e esse secretário serão os acionistas, serão as pessoas responsáveis por conduzir aquela Assembleia. São as pessoas que tomarão os trabalhos a termo, serão aquelas pessoas que registrarão tudo aquilo que foi discutido naquela Assembleia. Todas aquelas matérias que foram deliberadas, que foram aprovadas, que foram rejeitadas, enfim, irão comandar os trabalhos naquela reunião de acionistas. Quando falamos em Assembleia Geral, temos que pensar em alguns requisitos legais para que ela aconteça. Vejam, Assembleia Geral não é um ato informal, pelo contrário, é um ato totalmente formal. Os requisitos legais devem ser observados e obedecidos para que aquela Assembleia Geral não seja invalidada no futuro. E o primeiro requisito consiste na convocação. Então, para que haja uma reunião de acionistas, é imprescindível que haja convocação. para que todos os acionistas daquela companhia, em especial, aquelas companhias que possuem uma grande variedade de acionistas, possam ter acesso àquela reunião, possam se informar que aquela reunião irá ocorrer num dia tal ou em outro dia, enfim, para que eles possam estar presentes nesta reunião. E a lei determina que esta convocação, ela deve ocorrer, deve ser feita pelos administradores da companhia. Então, sejam os membros do conselho de administração, sejam os diretores, devem fazer a convocação daquela assembleia geral. Nesta convocação, naturalmente, eles devem fazer constar a ordem do dia, que nada mais é do que os temas que serão discutidos. Então, por exemplo, a empresa, a companhia, irá deliberar sobre a mudança do endereço da sede, irá deliberar sobre a alteração do objeto social, sobre a criação de novos títulos imobiliários, sobre a mudança das classes das ações preferenciais e muitos outros temas que a companhia poderá deliberar e que será do seu interesse. Todos esses temas devem, obrigatoriamente, constar da ordem do dia, que aquela convocação que o administrador ou membro do conselho de administração deverá publicar por três vezes em jornais de grande circulação. E se os diretores ou administradores não fizerem essa convocação, o que ocorre? Se eles não fizerem essa convocação, os membros do conselho fiscal poderão fazê-la. Então, os membros do conselho fiscal, na ausência, na omissão dos administradores, poderá fazer a convocação da Assembleia Geral. E se os membros do conselho fiscal não fizerem também essa convocação? Aí, os próprios acionistas poderão fazê-lo. Então, os acionistas, se houver um atraso de 60 dias para a convocação da Assembleia Geral, os próprios acionistas poderão fazer essa convocação por conta própria. Isso se houver um atraso de 60 dias. Agora, se houver um atraso menor de até 8 dias, por exemplo, 5% dos acionistas do capital social poderão fazer esta convocação. Vimos agora as questões que versam sobre a convocação das Assembleias Gerais. Vimos o que é necessário para que haja a convocação da Assembleia Geral. Vimos também a importância dos administradores e diretores da companhia fazerem essa convocação, publicarem anúncio com 8 dias, 15 dias, 5 dias de antecedência. Quais são as regras de convocação? Ora, as convocações devem acontecer nas companhias abertas em primeira convocação com 15 dias de antecedência e em segunda convocação com 8 dias de antecedência nas companhias abertas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se houver uma Assembleia Geral programada para o dia 15, por exemplo, a primeira convocação dessa Assembleia Geral deverá ocorrer no dia 1º, 15 dias de antecedência. E se essa Assembleia Geral não for instalada? Se ela não for instalada, faça uma nova convocação para uma outra data com 8 dias de antecedência. Isso tudo para que os acionistas novamente sejam informados que haverá uma reunião de acionistas e eles possam participar deste conclave, deste debate, e possam, assim, votar nessas matérias. Vejam que estes períodos para as companhias abertas não funcionam para as companhias fechadas. Nas companhias fechadas, nós temos um outro período prévio de convocação, onde, para a primeira convocação, são 8 dias de antecedência e para a segunda convocação, são 5 dias de antecedência. Então, guardem estes números, que é muito importante. Companhia aberta, 15 dias de antecedência à primeira convocação, 8 dias de antecedência à segunda convocação. Companhia fechada, 8 dias de antecedência para a primeira convocação, 5 dias de antecedência para a segunda convocação. E qual que é a consequência de seguir esta regra? Qual que é a consequência de seguir esta determinação legal? A consequência é impedir que a Assembleia seja anulada. Por quê? Se os administradores não obedecerem estes prazos que eu acabei de mencionar, é muito possível que a Assembleia seja anulada. E aí, terá havido uma grande perda, não só de tempo, como de custo, até porque houve publicação edital que não é barato, tanto para a companhia como para os próprios acionistas. Portanto, estas são as regras de convocação. Passemos agora às regras de instalação. Qual que é o número mínimo que a companhia precisa ter para que haja a sua instalação? A lei prevê que deve, em primeira convocação, haver um quarto das ações com direito a voto. Se temos ali 100 ações com direito a voto, pelo menos 25% devem estar presentes para que haja a instalação. Quando falamos em instalação, estamos falando em início da Assembleia, início daquela reunião. E se não houver esse número mínimo, o que ocorre? Se não houver esse número mínimo, a Assembleia não é instalada. Então, deve haver, em primeira convocação, pelo menos 25%. Se for para a reforma do Estatuto, há um quórum um pouco maior para começar a Assembleia, para instalar em primeira convocação. Seria de dois terços do capital com direito a voto. estamos falando novamente em regras de instalação. Isso para a primeira convocação. Para a segunda convocação, a instalação ocorre com qualquer número. Não importa se é 25%, 10%, como não houve o quórum na primeira convocação, e depois que feito uma segunda convocação, então a segunda instalação ocorre com qualquer número de acionistas com direito a voto. Vamos agora chamar a pergunta do espectador. Vamos lá. Gostaria de saber se houver empate nas votações da Assembleia Geral, como desempatar? Antes de responder essa pergunta, é muito interessante esclarecer os quórums de deliberação. Vejam, nós falamos agora de convocação, falamos de instalação, estamos agora no desenvolvimento da Assembleia, que seria exatamente a deliberação, os votos das matérias, seria a determinação do rumo da companhia. via de regra, para que a companhia aprove as principais matérias de sua alçada, é necessária a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, a maioria das ações com direito a voto. Se houver em uma Assembleia, por exemplo, 50 ações com direito a voto, temos que ter a maioria simples. O que é a maioria simples? 25%, 26%, por exemplo, para que sejam aprovadas as matérias. Então, essa é a maioria simples, previsto aí no artigo 122 da Lei 6404 de 76. E aí vem a pergunta, mas e se houver empate nas deliberações? E se metade dos acionistas votaram de uma forma e a outra metade votou de outra forma? O que acontece? Peguemos como exemplo a determinação, a deliberação sobre o aumento do capital social de uma companhia. Ou peguemos como exemplo a alteração de uma filial da companhia. É necessário, como acabei de falar para vocês, a maioria simples dos votos dos presentes para que esta matéria seja aprovada. E se em um caso de 50% de presentes, 25% votar de uma forma e 25% votar de modo contrário. O que acontece? Essa é a pergunta. Se houver empate, o presidente da Assembleia Geral irá convocar uma nova Assembleia para dali a dois meses para ver se acontece o desempate quando dá ocorrência desta nova Assembleia. E se ocorrer e continuar ocorrendo um empate nesta segunda Assembleia, o que acontece? Se continuar ocorrendo um empate nesta segunda Assembleia, então o presidente da companhia, o presidente da Assembleia Geral, deverá remeter essa decisão a um terceiro ou então, se não houver um terceiro, a um juiz. É por isso que, e aqui fica um conselho, é extremamente importante aos fundadores da companhia e aqueles que formulam o Estatuto Social, que é o órgão regulador, aquela micro-lei que regulamenta a companhia, fazerem a previsão no Estatuto Social no sentido de que, se houver empate das deliberações, esse desempate ocorrerá por meio de um árbitro, por meio de uma arbitragem. Tomando essa precaução, certamente a companhia evitará maiores burocracias e maiores custos, porque a companhia evitará de que sejam convocadas novas assembleias, sejam feitas novas publicações, aumente o custo da companhia, os acionistas percam tempo com isso e, além disso, em último caso, que as decisões assembleiares sejam remitidas à decisão judicial, o que também demanda tempo e custo para a companhia. É por isso que, mais uma vez, é de extrema importância que os acionistas, em especial os fundadores, façam a previsão no Estatuto Social de que, em caso de empate nas deliberações nas assembleias gerais, um árbitro irá desempatar, um árbitro irá decidir se será deliberada a matéria no sentido de A ou no sentido de B. Enfim, é uma previsão que deve estar no Estatuto Social. falando de assembleia geral, é interessante apontar que há dois tipos de assembleias gerais. A primeira se determina, se denomina assembleia geral ordinária e a segunda assembleia geral extraordinária. Qual que seria a diferença entre as duas assembleias? A assembleia geral ordinária é aquela assembleia que vai deliberar os assuntos do artigo 132 da lei 6404 de 76. E quais seriam esses assuntos? Esses assuntos seriam, primeiro, tomar as contas dos administradores e aprová-las naturalmente, analisar o balanço e as demonstrações financeiras ao final do exercício social, eleger os administradores da companhia, os diretores principalmente, quando a companhia não possuir conselho de administração? Além disso, criar novas ações se for o caso e, por fim, destinar o lucro da companhia. Destinar aquele lucro se ele irá para uma reserva A ou para uma reserva B, se ele irá para os acionistas preferenciais, ordinarialistas, etc. Então, essa é a função da assembleia geral ordinária, é deliberar sobre estes temas. Além da assembleia geral ordinária, há a assembleia geral extraordinária. E como o próprio nome já diz, extraordinária é uma assembleia que não é comum. Ela serve para que os acionistas deliberem sobre alguns outros temas, temas de grande relevância para a companhia, mas que não estão previstos na assembleia geral ordinária. Quais seriam esses temas? por exemplo, mudança das classes das ações preferenciais, emissão de novas ações, alteração do estatuto social da companhia, criação de novas ações, muitos outros temas que são importantes da companhia, como também transformação da empresa, incorporação da empresa por uma outra companhia, a sua cisão, a sua fusão, enfim, aqueles temas que são mais delicados, aqueles temas que exigem uma maior aprovação, aqueles temas que demandam uma maior relevância no debate e na sua deliberação. As assembleias gerais extraordinárias, como eu acabei de dizer, têm por fim deliberar matérias que não estão previstas na assembleia geral ordinária. As assembleias gerais, portanto, elas podem ser ordinária ou extraordinária. A assembleia geral ordinária é aquela prevista no artigo 132 da lei 6404 de 76. É aquele artigo que prevê quais são as matérias que devem ser deliberadas, aprovação de contas, eleição de administradores, destinação do lucro líquido, dentre outros assuntos que estão ali delimitados. Para aprovação dessas matérias, como eu disse anteriormente, é necessária a maioria simples dos votos. é necessária a maioria simples daqueles votos presentes, acionistas presentes. Na assembleia geral extraordinária, não. Algumas matérias demandam um quórum de aprovação maior. E aí nós não falamos mais em maioria simples. Falamos aqui em maioria absoluta de votos. E qual que é a diferença entre maioria simples e maioria absoluta? A maioria simples é a maioria dos presentes. e maioria absoluta dos votos é a maioria de todos os votos da companhia. Mas, professor, e se naquela convocação, naquela instalação, não estiverem presentes a maioria, não estiver presente a maioria dos acionistas? O que ocorre? Infelizmente, a matéria não é deliberada. Porque, para que a matéria seja aprovada, e novamente, são matérias de grande relevância para a companhia, tais como transformação, mudança de objeto social, incorporação, aumento de classes preferenciais, etc., elas demandam uma aprovação maior, demandam um quórum maior. E qual que é esse quórum? Pelo menos 50% das ações com direito a voto. 50% do total, e não dos presentes. E isso é importante ficar bem claro para os senhores. falando em Assembleia, é muito importante comentarmos um pouco sobre a evolução que aconteceu de 2008 a 2011. Em 2008, houve uma pequena alteração da Lei 6404 de 76, onde aquele acionista que não poderia participar da Assembleia, ele poderia muito bem nomear um procurador para votar em seu nome. Mas, ele poderia acompanhar a Assembleia à distância. É o que nós chamamos de Assembleia Geral Online. Isso em 2008. Então, em 2008, se ele não pudesse estar presente à reunião de acionistas, ele nomeava um procurador e esse procurador o representaria, votaria por ele nas deliberações. E ele, distante, poderia participar ou poderia avaliar aquela Assembleia à distância através do seu computador ou, enfim, através de qualquer outro meio eletrônico. em 2011, houve uma nova alteração e uma nova evolução ainda nesse campo tecnológico. E o acionista que não estivesse presente à Assembleia não precisaria nomear mais procurador. Ele poderia muito bem votar à distância. E isso serve principalmente para as companhias abertas. Naturalmente, para que isso ocorra, é imprescindível a autorização da Comissão de Valores Imobiliários, que é aquela comissão, aquela autarquia federal que eu falei para vocês nas outras aulas, que tem como função regulamentar o mercado de capitais, autorizar a emissão de novas ações e a construção de novas companhias e, por fim, fiscalizar, tendo assim o poder sancionatório. Vimos até agora a Assembleia Geral que está no topo da pirâmide. É o órgão que decide as matérias mais importantes da companhia. É o órgão que, constituído pelos acionistas, delibera aquelas matérias que irão definir o rumo daquela companhia. Abaixo da Assembleia Geral vem os órgãos de administração, sendo que o primeiro deles é o Conselho de Administração e o segundo é a Diretoria. Estes dois órgãos são aqueles órgãos, eu diria, que vão colocar a mão na massa. São esses órgãos que vão definir o rumo da companhia, que vão deliberar em nome da companhia, que vão gerir, que vão participar diretamente da gestão política da administração da companhia. Vejamos agora o primeiro órgão que é o Conselho de Administração. Como eu falei para vocês, o Conselho de Administração tem como função deliberar, orientar de forma geral, a diretoria, que é um órgão que está abaixo dele. Além disso, ele também elege os administradores, aqueles diretores. Portanto, os diretores são eleitos, se existir o Conselho de Administração, pelo Conselho, pelos membros do Conselho. O sistema que existe hoje em relação à administração é um sistema dual. ou seja, sistema dual onde há dois órgãos de administração. O primeiro é o Conselho de Administração e segundo é a diretoria. O Conselho de Administração tem como função deliberar e orientar, fixar as orientações gerais dos negócios, dos negócios da companhia. E aí vamos para a próxima pergunta da aula de hoje. O Conselho de Administração é um membro, um órgão de administração, como o próprio nome já diz, e que é composto no mínimo de três membros, de três pessoas, que podem ser acionistas ou não. Essas pessoas não precisam ter residência fixa no país, mas tem que ter procuradores que possam receber citações de processos judiciais ou administrativos em nome delas. Tendo visto essa composição do Conselho, e eu já falei, é o mínimo de três conselheiros e o máximo pelo número que determinar a Assembleia Geral ou o Estatuto Social da Companhia, vejamos quais são as atribuições do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele tem como funções de acordo com o artigo 142 da Lei 6404 de 76, primeiro, fixar a orientação geral dos negócios. Então, o Compete ao Conselho de Administração é exatamente isso, definir como serão desenvolvidos os negócios da companhia, quais são as regras e procedimentos que deverão ser seguidos pelos diretores. Segunda função, eleger e destituir os administradores. Ora, se a companhia tem o seu Conselho de Administração, será este Conselho que irá eleger ou destituir a administradores. Além disso, o Conselho de Administração tem como função verificar a gestão dos administradores, verificar se as contas estão sendo bem feitas, estão em conformidade com aquilo que a companhia espera, se estão em conformidade com os aspectos legais, eles têm também essa função. Além disso, eles têm a função, o Conselho de Administração tem a função de dar o seu parecer sobre contratos que possam ser assinados pelos diretores da companhia. Vejam que o artigo 142, ele possui oito requisitos, oito funções que são estipuladas ao Conselho de Administração. E aí vem a pergunta, essas funções podem ser delegadas a outros órgãos? Não, são funções apenas do Conselho de Administração. Além do Conselho de Administração, nós temos a diretoria. pode ser que a companhia opte por não ter o Conselho de Administração e só tenha a diretoria. O que é a diretoria? Nada mais é do que os executivos, aqueles que executam as normas impostas pela companhia, aqueles que representam a companhia, são aqueles que têm poderes para receber citação. E os diretores podem ser desde diretor-presidente, vice-presidente, até diretor de novos negócios e assim vai. Quem vai definir a classificação de cada diretor é a companhia através do seu estatuto social. O que é importante deixar claro é que o diretor ele tem a função de executar, de representar a companhia e além disso de representá-la judicial e extrajudicialmente. Isso é importante deixar claro. Assim sendo, nós encerramos a aula de hoje, nós tivemos a oportunidade hoje de estudar os órgãos de cúpula da companhia, quais sejam Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal que será analisado na próxima aula. Vimos que Assembleia Geral tem como competência deliberar os assuntos mais importantes da companhia, tais como criação de novas ações, criação de novos títulos mobiliários, aprovação de contas dos administradores, dentre outros assuntos de relevância. tivemos a oportunidade de ver que se o acionista não puder se fazer presente à Assembleia Geral, ele pode ter um procurador que o represente e hoje, com a evolução legislativa em especial, com a evolução proporcionada em 2011, é perfeitamente possível que um acionista participe nas companhias abertas da Assembleia Online, que é a participação à distância, onde ele participa e também vota. depois de vista à Assembleia, tivemos a oportunidade de ver os órgãos de administração, quais sejam o Conselho de Administração e a Diretoria, sendo que o Conselho de Administração tem como funções fixar a orientação geral dos negócios, eleger e destituir administradores, deliberar em matérias importantes da diretoria e da execução dos negócios, como contratos importantes, dentre outras competências que podem ser observadas ali no artigo 142 da Lei 6404 de 76 e, por fim, vimos a diretoria, que é o órgão que representa judicial e extrajudicialmente a companhia, além de executar as normas internas, além de cada diretor no seu ramo do seu campo de atuação poder exercer a sua atividade. E aí, a companhia irá deliberar a quantidade de diretores e a classificação de cada diretoria, sendo, por exemplo, diretor-presidente, diretor-vice-presidente, diretor-comercial, novos negócios, etc. De acordo com a estrutura da companhia, quanto mais complexa for a estrutura da companhia, quanto maior for a companhia, maior será o número de diretores elencados no Estatuto Social. E assim, nós encerramos a aula de hoje. Iremos para a próxima aula para conversar sobre a fiscalização das sociedades anônimas e sobre a distribuição dos resultados advindos da receita e do lucro da sociedade. Muito obrigado a todos. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet ou acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti